O Luiz Morejon mandou assim, agora nas férias eu acordo mais ou menos 10 horas e deixo uma refeição pra trás, melhor comer duas juntas ao acordar sem nenhum prejuízo? Abraço, moleque do Telegram, o Luiz mandou. Como é que é? Sim, ele deixa uma pra trás que ele acorda mais tarde agora nas férias, uma refeição, se ele junta duas. Ele perguntou sobre fracionamento de refeições, de repente as refeições dele são fracionadas em 6 refeições e no final de semana ele acorda um pouquinho mais tarde. Você tem 6 refeições pra realizar durante a semana, acorda às 6, vai dormir às 11. De repente você no final de semana acorda às 9. O que eu faço com essas refeições? Duas sugestões, primeiro, você pode pegar essa quantidade de alimento e dividir em 5 refeições, colocando um pouco mais de fonte de carboidrato, um pouco mais de fonte de proteína e até fonte de gordura, quando há uma fonte de gordura nessas refeições que você perdeu pela manhã, distribuídas entre as outras. Então você vai ter 4, 5 refeições com um pouco mais de volume de alimento. Ou você pode simplesmente acordar pela manhã e fazer duas de uma vez. Talvez isso lhe traga uma saciedade muito grande pra realizar depois essa terceira refeição. Mas como você tá num período em jejum muito maior, você tenha espaço no seu sistema gastrointestinal pra isso. O importante é você entender que os macros são do dia. O que você ingere de alimentos, calorias, macronutrientes e micronutrientes é o que você faz no dia. Qual é um índice de fracionamento de refeição adequado? Entre 3 e 4 refeições já está adequado. 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Já é o suficiente pra ter uma boa distribuição de aminoácidos pelo corpo, que é o que a gente chama de aminoacidemia. Já é o suficiente pra você manter uma boa glicemia sanguínea e uma digestão. E aí E aí